Música É ver o céu, Jesus, há de aparecer Em gloriosa luz Como zoando e ver Daquele dia então Eu hei de receber De Cristo da Lardão Oh, que prazer Previverei O bom Jesus E viverei Em plena luz No meio do céu Eu gozarei De toda dor Por Deus Felicerei A vida do Senhor Irei eu receber Do seu eterno amor Remusro e prazer De seu meu bom Jesus Vem me falar Vem me falar Já E da celeste Luz De Jeová Previverei Previverei O bom Jesus E viverei Em plena luz Em plena luz No meio do céu Eu gozarei De toda dor Por Deus E viverei E viverei E viverei E viverei E viverei Em plena luz Em plena luz Em plena luz Em plena luz No meio do céu Eu gozarei De toda dor Por Deus Livre serei